O que é a dança? Movimento? Emoção? Som? Seria apenas brincadeira de infância ou o sonho que te faria entrar no tome? A gente espera sempre a hora certa para largar tudo e ser feliz. Mas a mudança é interna e essa hora ninguém te diz. Escreva-se mesmo do jeito que quiser, em ação, cor, técnica ou diversão. Então força e seja no seu corpo, onde estiver, a música e sua intenção. Música 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 Música